O Papa Francisco visita este fim de semana a Irlanda numa altura conturbada da Igreja Católica. O sumo pontífice está sob pressão devido à revelação de mais casos de abuso sexual de menores praticados por padres nos Estados Unidos da América. Francisco publicou esta semana uma carta onde condenava os crimes de pedofilia e onde se mostrou arrependido e envergonhado pela forma como a Igreja tem vindo a encobrir os casos, inclusive na Irlanda. Esta é uma ferida ainda em aberto naquele país. O Papa vai encontrar-se com algumas das vítimas. Mas, para a jornalista Pat Coyle, pedir perdão não chega. Ver o que estava a acontecer, e eles sabem que isto está a acontecer em outros países, mas ouvi-lo novamente nessa escala da Austrália e da América, essa ferida está enraizada na psique do povo irlandês e isso traz à tona essa dor. As pessoas querem que os sobreviventes possam encontrar-se com o Papa. Elas querem que o Papa seja capaz de dizer algo realmente significativo, não apenas perdão. Creio que as pessoas têm ouvido perdão em demasia. A Irlanda mudou profundamente desde a última visita de um Papa, de João Paulo II, em 1979. Segundo os últimos censos, de 2016, 78% da população de 5 milhões diz ser católica. No entanto, a influência da Igreja na sociedade tem vindo a diminuir, em parte devido aos escândalos de pedofilia ocorridos entre 1975 e 2004, a evolução dos costumes no país, como a legalização do aborto ou do casamento de pessoas do mesmo sexo. Se João Paulo II foi recebido com júbilo, Francisco será recebido com menos entusiasmo. Não quero o Papa aqui a fingir que ele está aqui para o bem e não está. Ele não está a encontrar-se com as pessoas que a Igreja dele magoou. Não está a reconhecer nada. Ele não está a reconhecer nada. Ele não está a reconhecer nada.